Olá, muito bom dia estudantes, professores, PCNPs, responsáveis pelos nossos estudantes. Meu nome é Andréa Cardoso, faço parte da equipe de Geografia aqui da CUPED e estou aqui no estúdio do Centro de Mídias de São Paulo com a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia a todos os alunos, professores que nos acompanham para mais uma aula de Geografia, quarto bimestre, né professora? Isso mesmo. Mais uma aula de Geografia do quarto bimestre, a mamãe é fria aqui em São Paulo, né? Vocês podem ver que a gente está bem agasalhadas aqui, mas a gente trouxe muitas atividades, vídeos, né? O convite do concurso dos ODS para vocês, então são aí alguns minutos que a gente espera contar com muitas participações dos nossos estudantes e professores também. Então, nesse primeiro momento, vou retomar com vocês que as inscrições do concurso da Agenda 2030 e 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão abertas, né professora? Você poderia comentar um pouquinho sobre o concurso? Esse concurso é um concurso muito importante, né? Muito bacana. Ele é um concurso para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, né? Ele é um concurso que parte a partir de um desenho e uma breve descrição do seu desenho. Todas as orientações sobre esse concurso, o edital, informações extras estão no site da EFAP, na parte do CRE, do CRE Maricovas. Então, vocês vão acessar nessa parte do site e vão ter todas as informações. Nós, aqui na aula de Geografia, nós já trabalhamos com alguns dos 17 ODS, né? Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vale muito a pena participar. Lembrando, né, que nós temos aí um prazo curto para fazer esse desenho e essa breve descrição e digitalizar, né? Para poder fazer o envio. Então, não perca o prazo, tá? Corram lá no site da EFAP, lá na partezinha do CRE, peguem todo o edital, leiam com atenção e participem desse concurso super bacana. Inclusive, ontem eu participei, professora, de uma aula de projeto de vidas aqui com a professora Sara. Nós falamos sobre isso. Muitos alunos têm como projeto de vida ser designer, desenhista e é uma ótima oportunidade porque as obras vão ficar aí em exposição no Palácio, né? Junto com grandes artistas, como, por exemplo, Tarsila do Amaral, né? Muito bom. Muito bacana, né? Muito legal. Então, fica a dica aí para vocês participarem desse concurso super bacana. Professora, e essa aula, ela pode ser acessada? Essa que foi exibida ontem? Pode ser acessada. Ela está disponível no YouTube, né? É uma aula do oitavo ano. Então, você vai lá no YouTube, oitavo ano, na pastinha, na playlist Projeto de Vida, com a data de ontem, você consegue encontrar essa aula. Ótimo, muito legal. Então, mais uma oportunidade de vocês, estudantes e professores, conhecerem um pouco mais desse concurso, um pouco mais do regulamento e participar aqui conosco dessa iniciativa da Secretaria da Educação. Então, agora, a gente parte para a nossa aula. Como em toda aula de Geografia, a gente sempre faz uma apresentação breve do tema da aula, da habilidade. E, em seguida, a professora Milene vai fazer uma retomada da aula anterior e, aí sim, começar o tema da aula de hoje. Então, anotem, por favor, as informações principais para que vocês possam conversar com seus professores, né? E esclarecer todas as dúvidas e aprofundar os estudos com relação aos temas apresentados na aula daqui do Centro de Mídias. Então, aparece na tela para vocês agora o título da aula, Biomas e Ecossistemas. É uma aula do sexto ano, do quarto bimestre. É uma aula que a gente tem a professora Milene aqui como regente. E com a participação, o apoio da professora Mariana e também do professor Sérgio. Em seguida, na tela, nós temos aí o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, a habilidade 5 do Currículo Paulista, ela já começou a ser trabalhada, né, professora? Semana passada, a gente já fez aqui com vocês um ponto de partida do estudo dessa habilidade com algumas atividades. Então, é uma continuidade. Na próxima tela, então, agora a gente tem uma grande participação, professora, não é isso? Exatamente. Nós temos a participação de um aluno, Paulo Guedes Baca, ele é da E, professor Cícero Sberti. Ele fez um vídeo super bacana, super legal. Nós entramos em contato, né, fizemos todo o processinho de direitos autorais. E agora vocês vão poder assistir esse vídeo super bacana feito pelo aluno Paulo Guedes Baca. Fiquem com o vídeo. Bacias Hidrográficas da região de Votoporão e da São Paulo. Por Paulo Guedes Baca, número 25 do 6º B, da E.E. Professor Cícero Sberti, professora Maria Lúcia. Atividade complementar de Geografia do dia 24 de setembro de 2020. As bacias Hidrográficas da região são Bacia Hidrográfica do Turvo Grande e Bacia Hidrográfica Rio São José dos Dourados. Alguns municípios que são atendidos por essas bacias. Como essas bacias, são gerenciadas pelos comitês de bacias hidrográficas. Qual a importância delas para a população? Atende necessidades do consumo humano, finalidades agrícolas e necessidades industriais. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a equipe gestora da E.E. Professor Cícero Sberti, que prontamente nos atendeu, ao diretor Ricardo, a vice-diretora Eleni, a professora coordenadora Vera Lúcia e, em especial, lógico, a professora de Geografia Maria Lúcia, por apoiar e desenvolver essa atividade tão bacana com o aluno Paulo Guedes Baca, do 6º ano. Como ele diz no início, né, professora? Já coloca até o número, né, bonitinho. Ficou muito legal esse vídeo, parabéns. Muito bom mesmo, muito obrigada, Paulo Guedes, por sua participação aqui no Centro de Mídias e convidamos todos os nossos estudantes a participarem também, né? A gente sempre traz aqui muitas atividades complementares, então vocês estão super convidados a continuar a pesquisar, né, a produzir materiais para a gente vincular aqui no Centro de Mídias, para compartilhar com os colegas da turma. Então é sempre muito bem-vindo e muito obrigada. Eu queria aproveitar, agradecer a todas as escolas que estão nos acompanhando, né, gostaria de destacar aqui três primeiras escolas, a Cassiano Ricardo de Mauá, a Escola Carolina Sintra da Silveira da Sul 2 e a Alberto Dumont de Martinópolis. É interessante como a gente vê, professora, que a participação das escolas aqui da capital, né, e da Grande São Paulo estão crescendo também aqui no nosso chat. Então, na medida, professores, que vocês colocam as respostas dos seus estudantes, por favor, coloque o nome da escola também e o município. Então agora, passo a palavra para a professora Milene, que vai fazer uma breve retomada do que foi exposto na semana passada na aula que trata da habilidade 05. Boa aula, professora. Obrigada. Então, né, gente, fazendo essa retomada, na aula passada nós falamos muito sobre a questão do bioma, né, dos biomas. E a habilidade, ela fala da questão dos biomas e dos ecossistemas. Então, essa aula, ela foi, né, elaborada da seguinte maneira, contextualizar os biomas para nessa aula fazer essa análise de biomas e ecossistemas. Então, acompanhem aí na tela de vocês. Nós temos aí a retomada, né, na aula passada nós falamos dos biomas brasileiros, que é a Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pampa e Pantanal. Na aula passada também reforçamos muito a questão das espécies endêmicas, né, da importância da manutenção dos biomas, do estudo, né, referente aos biomas e o que compõe aí, né, algumas características de cada bioma. E só para a gente poder relembrar, nós vamos com uma definição que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz que o bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, né. Então, essa aí é uma definição que nós utilizamos, que é a definição do IBGE. E para a gente poder dar início aí a nossa aula, a gente sempre faz um momento de sondagem e a professora Andréia vai ler para vocês aí duas questõezinhas de sondagem. Isso mesmo. Então, um momento muito importante para o professor, professora, por favor, né, verifique com o seu grupo de estudantes, né, as contribuições aí para trazer para a gente aqui no chat para que a gente possa fazer aí uma interação realmente significativa e contextualizada. Então, a primeira questão que aparece na tela para vocês é a seguinte, por que é importante conhecer e estudar os biomas brasileiros? Segunda questão, você já participou de alguma ação de preservação do bioma de seu município e ou região? Então, fica aí para vocês por dois minutos e voltamos já para a leitura de algumas contribuições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá, voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições. Para a primeira questão, professora Meliane, gostaria de destacar duas devolutivas, né? Professora disse que para conhecer sua fauna e flora e sua interação com outros biomas. E também apareceu lá da Escola Sônia de Mojiguassu, que é importante para cuidar das nascentes. Com relação à segunda questão, se você já participou de alguma ação de preservação, chegou aqui para a gente a escola do Jatai, em Luiz Antônio, São Paulo. Diz que foi muito bacana, que visitou uma escola, que participou aqui de um plantio de árvores. Muito legal, a gente fica feliz em ver que existem algumas ações centralizadas e descentralizadas, trabalhando com essa questão da valorização dos biomas. Então nós vamos agora para um mapa que nós já vimos na aula passada, mas ele é muito importante para a gente entender espacialmente a distribuição dos biomas no nosso território. A gente consegue observar aí os biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e o Costeiro Marinho, né? Esse mapa, ele enriquece muito a aula e sem contar que ele traz essa informação visual, né? A gente consegue ver o tamanho dos biomas, ou seja, a proporção, em quais estados eles pertencem, né? Então é bem interessante fazer essa análise. E para que a gente consiga dar início aí a nossa aula fazendo esse olhar, tendo esse olhar para as questões do bioma e do ecossistema, né? Lembrando que hoje nós vamos falar muito sobre isso, muito sobre essa dualidade. Nós temos um vídeo, né professora? Isso, é um vídeo belíssimo. Traz aí mensagens, né? Que realmente nos tocam, nos fazem refletir sobre a importância da preservação de diversas espécies. É um vídeo que se chama Boqueirão da Onça é Proteção para Caatinga. É um vídeo de aproximadamente dois minutos, então é importante você estudante que você registre as ideias principais que a gente volta daqui a pouco para dar continuidade à exposição na aula. A Caatinga é o nosso único bioma exclusivamente brasileiro. Não existe em nenhum outro lugar no mundo. Então temos tipos de planta, tipos de animais, eles só existem ali. A Caatinga, ela está localizada no Nordeste Brasileiro. Ela ocupa em torno de 11% do território nacional. Hoje a gente tem em torno de 20% só da Caatinga, ela se mantém intacta. A gente tem poucas áreas com a Caatinga muito bem preservada. E uma delas é essa região denominada Boqueirão da Onça. As primeiras propostas de se proteger essa área inteira do Boqueirão da Onça têm em torno de 13, 14 anos. O que a gente viu nessa última década de tentativas foi uma mudança em interesses econômicos para a região, de um forte de exploração mineral que passou para um forte de exploração de uma matriz energética, a instalação de parques eólicos. Com a criação desse mosaico de unidade de conservação, a gente inicia um novo capítulo na conservação das populações de espécies ameaçadas na Caatinga. Então é o caso da Onça Pintada, que está severamente ameaçada ali. A Arara Azul, que tem pouquíssimos indivíduos nessa região. A gente acredita também que esse parque ali vai trazer também benefícios para a comunidade. Então a gente pode agregar programas de educação, programas de saúde, associado ao turismo que pode atrair aquela região. Então essa área de mais de 800 mil hectares de Caatinga preservada vai conferir uma grande segurança a esse bioma que ele é exclusivo, que ele é único. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo é muito bacana porque a paisagem é como enriquece a gente assistir esses vídeos, poder observar alguns elementos que são próprios da Caatinga. Então é muito bacana esse momento. E eu gostaria também de tirar aqui uma dúvida. A professora Paula Basso perguntou, qual a diferença entre biomas e ecossistemas? Professor, nós vamos trabalhar isso na nossa aula. Então até o final nós vamos sair daqui com a diferença entre biomas e ecossistemas. Esse é um dos objetivos da nossa aula. E agora nós vamos para a atividade número 1, que a professora Andrea vai fazer a leitura aí com vocês. Isso, essa atividade ela tem então duas partes. A apresentação das duas questões, a exibição de um vídeo, depois a gente volta para dar o tempo necessário para que os nossos estudantes possam participar e vocês professores também. Então acompanhem conosco na tela agora a leitura dessas duas questões. Então, os estudantes, vocês vão assistir o vídeo que se chama Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e em seguida vão responder. Primeira questão, em qual bioma está inserido o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros? Segunda questão, por que é importante ampliar as áreas dos parques nacionais? Então agora vocês vão ficar com o vídeo e voltamos em instantes. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi reconhecido pela Unesco como um sítio do patrimônio natural da humanidade. Ampliar o Parque Nacional, para além dos limites atuais, é fundamental para a manutenção da vida no cerrado. Não existe no planeta savanas tão ricas em termos de vida e de recursos naturais como o cerrado. Um dos itens que mais atrai aqui são as águas. E as nossas águas são realmente muito limpas, muito puras. O desfile dessas águas nas cachoeiras é o que mais encanta os visitantes da região. Os novos limites conservam também plantas endêmicas, plantas raras. Certamente estão para ser descobertas novas espécies de bichos, de animais, de fauna, de flora nessas áreas. Além de abrigar locais belíssimos, como a Cachoeira de Simão Correia. Estabelecer um Parque Nacional é a garantia de que, no futuro, distante, essa região vai estar exatamente como ela se encontra hoje. Olá, voltamos. Então, vocês assistiram um vídeo agora que faz parte da nossa atividade. Então, por um minuto, um minuto e meio, aproximadamente, as duas questões vão continuar na tela para vocês. e a gente quer saber o que você sabe, estudante, sobre essas duas perguntas que estão no vídeo agora. Até já! Tchau, tchau! 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 Olá, muito obrigada por todas as contribuições, professora Milene. A maioria dos nossos professores trouxeram aqui as contribuições dos seus estudantes e, para a primeira resposta, foi cerrado. E também, para a segunda questão, a maioria respondeu que é importante para a preservação da biodiversidade e, em algumas respostas também, a questão da preservação das nascentes. Muito bem, professora. E a gente acaba assistindo esses vídeos e a gente faz aquela reflexão do quanto o Brasil é bonito, as riquezas naturais, a gente observa as diversas paisagens e, sem dúvida, a importância da preservação, da manutenção, da conservação desses biomas. E como nós estamos falando de biomas brasileiros, agora nós vamos estender um pouquinho nosso olhar para os biomas do mundo. Então, acompanhem aí na tela esse mapa, ele é um mapa que faz referência aos biomas do mundo e vocês vão observar que alguns biomas nós não temos no Brasil. Então, isso quer dizer que, quando nós temos esse olhar para todos os biomas do mundo, o Brasil não contempla todos os biomas em seu território. E, diante disso, nós vamos estudar um pouquinho dois biomas. Já na sequência, nós temos aí um bioma que é chamado de tundra. Então, no nosso próximo slide, a gente consegue observar esse bioma, que é um bioma de baixa temperatura, que é classificado geralmente em três tipos de tundra. É uma vegetação de característica mais espaçada, esparsas, com arbustos, gramíneas, musgos, entre outros. A gente consegue observar, naquele outro slide que nós temos o mapa, a ocorrência, no próximo, no da frente, no próximo slide. A gente consegue observar a ocorrência da tundra. Então, quando a gente olha o mapa mundo, a gente consegue ver, numa coloração meio alaranjada, né? Aí, na parte superior do mapa, é onde corresponde esse bioma. Aí, nós temos uma imagem, né, de um distrito que fica na Groelândia. Então, a gente consegue observar algumas características da tundra. E, já na sequência, no próximo slide, nós também conseguimos observar as características da tundra. A primeira imagem, no Canadá. E a segunda, aí, no verão da Groelândia. Groelândia. Imagina o verão na Groelândia, hein, professora? Deve ser muito bacana, né? Completamente diferente do nosso verão aqui, né? Que fique muito, muito claro. E o outro bioma que nós trouxemos aí, que não temos no Brasil, mas nós temos na América do Sul, que é o deserto. A gente precisa sempre separar que a Caatinga tem suas características, mas a Caatinga não é deserto. Tem alguns alunos que confundem isso. Então, nós temos um mapa aí que representa as áreas desérticas do nosso planeta. Embaixo, nós temos aí uma fotografia que representa o deserto do Atacama, no Chile. Lembrando que são regiões aí com baixa umidade, né? Baixa umidade relativa do ar. A gente tem uma presença de fauna com roedores, répteis, né? Que são comuns a essas regiões. A presença de vegetação, geralmente, a gente encontra cactos, né? Cactáceos, que são, geralmente, a presença de vegetação que se desenvolve com pouca umidade, né? Com pouca água. Então, e já na sequência, no nosso próximo slide, nós temos mais duas imagens aí para enriquecer um pouquinho a nossa contemplação do deserto. A primeira do deserto do Saara, aí especificamente a Líbia. Acho que o deserto do Saara, quando nós falamos em deserto, ele é o mais famoso. Depois, nós temos o deserto de Gobi, né? Que fica essa fotografia especial no interior da Mongólia. Mas nós não podemos esquecer do nosso deserto aqui da América do Sul, que é o deserto do Atacama, que é um deserto bem árido, né? E ele também é bem conhecido no mundo, né? A gente consegue observar aí no mapa todo o seu contorno, né? As regiões aí do país, desculpa, do planeta, onde nós temos a presença de desertos. E para esse momento, nós vamos para um questionamento agora, que vai nortear essa segunda e última parte da nossa aula, né, professora? Isso. E é sempre bom lembrar, professora Milênio, os nossos professores estão colocando aqui no chat essa questão, né? De que é importante conhecer os nossos biomas, depois de outras regiões do mundo. E esse percurso de aprendizagem, ele vai continuar. No sétimo ano, né, os estudantes vão ter oportunidade de estudar com mais detalhes esses biomas brasileiros. No oitavo, os biomas da América e da África. E lá no nono ano, os biomas da Europa, da Ásia e da Oceania. Mas agora é um momento que é possível comparar, que é possível trazer, né, outras referências para os nossos estudantes também. E agora a gente vai para a atividade dois, né, que já responde uma das questões da professora anteriormente, que está na tela para vocês as duas questões que vão para a interação. A primeira questão é, qual é a diferença entre biomas e ecossistemas? Segunda questão, quais são as funções dos ecossistemas? Dê exemplos. São questões que vão ficar para vocês por aproximadamente dois minutos e voltamos para a leitura de algumas contribuições. A primeira questão é, qual é a diferença entre biomas e ecossistemas? tchau! 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 Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer a contribuição dos alunos, dos professores. E nós já vamos para a devolutiva. Então, acompanhe na tela. Ecossistemas, né? A gente teve aquela pergunta, qual a diferença aí entre biomas e ecossistemas? Nós já vimos o que é bioma e vamos ver o que são ecossistemas. É o conjunto de elementos de um determinado lugar, solo, água, ar, animais e vegetais e a relação que existe entre eles. Na sequência, nós fizemos uma esqueminha para ficar um pouquinho mais clara essa diferença entre biomas e ecossistemas. Então, acompanhe aí na tela de vocês esse quadrinho, que esse quadrinho ele traz exatamente essa questão. O que são biomas, né? Então, vamos pensar o que são biomas. É um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. Ou seja, dentro daí da unidade geográfica, caracterizada por um tipo de vegetação dominante. E o ecossistema, professora? É um conjunto de elementos de um determinado lugar, solo, água, ar, animais e vegetais e a relação que existe entre eles. Ou seja, um ecossistema é uma comunidade formada pela integração de organismos vivos e seus ambientes físicos. Então, olha que legal, né? A gente tem aí, eu vou até pedir para colocar mais um pouquinho, se algum aluno ainda não conseguiu pegar, dê um print, né? Façam aí suas anotações. Porque, é lógico, aí está de uma forma resumida, né? Mas eu acho que fica bem claro, deixa aí essas características, né? Essas questões das diferenças entre os conceitos aí, entre biomas e ecossistemas. Só lembrando que os dois conceitos, tanto de bioma como de ecossistema, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Do IBGE. E já na sequência, a gente tem um vídeo que vai falar sobre agora os serviços ecossistêmicos, né? Nós estávamos fazendo, tendo um olhar para os biomas e agora nós vamos ver um pouquinho sobre os serviços ecossistêmicos. Então, acompanhem o vídeo e nós já retornamos. Serviços ecossistêmicos Que bicho é esse? Apesar desse nome tão técnico, os serviços ecossistêmicos representam o que há de mais belo e valioso na natureza. Já se sabe que vivemos uma grave crise ambiental, que põe em risco as atividades produtivas, o bem-estar da sociedade e até mesmo a vida na terra. Uma forma de lidar com essa crise é contar com os serviços que a natureza desenvolveu de maneira sofisticada durante milhões e milhões de anos. Por exemplo, a natureza presta serviço ao homem quando faz chover regularmente e repõe a oferta de água para uso das pessoas, das indústrias, da agricultura. Quando faz crescer vegetação e retira CO2 da atmosfera, ou mantém a qualidade do solo, evitando que a erosão coloque em risco em costas, moradias, fluxo dos rios. Quando insetos e outros animais polinizam plantas e possibilitam os frutos, dos quais depende boa parte da produção de alimentos. Ou quando corais e manguezais funcionam como barreiras que detêm o avanço do mar sobre ilhas e continentes. Ou seja, serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade. Acontece que, em vez de fazer o ecossistema trabalhar a seu favor, o homem muitas vezes tem preferido buscar complexas soluções de engenharia. É claro que esse fluxo de serviços depende de ecossistemas bem conservados, o que pede uma redução dos impactos da ação humana no meio ambiente. E ainda, para fazer com que esses serviços sejam incorporados pelo sistema econômico, que inclui governos, empresas e sistema financeiro, é fundamental que sejam valorados. Por exemplo, se o problema é falta d'água, o que é mais vantajoso? Contratar projetos de engenharia para a construção de represas ou reflorestar as margens dos rios, a fim de que a natureza se encarregue da solução. Essa conta requer um valor monetário. A discussão sobre como fazer a avaloração dos serviços ecossistêmicos ainda está bem no início, mas já se sabe que a base para a avaloração deve se dar a partir de quatro categorias. 1. Categoria Provisão Que significa a capacidade da natureza nos prover alimentos, água, matéria-prima, biocombustível, recursos genéticos, medicinais, ornamentais. 2. Regulação A capacidade da natureza de autorregular o clima, de polinizar as plantas, de fazer controle biológico de pragas e doenças, de purificar a água. 3. Suporte A capacidade de garantir a manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. 4. Cultural Considerada a categoria mais difícil de valorar, que é aquela que oferece beleza cênica, recreação, turismo, paz de espírito. Por que é importante saber o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? Quais são os principais atores dessa história? E como se aplica a valoração? As respostas você encontra nessa edição de P22O. Muito bem, estamos de volta, né? Ele é um vídeo que contempla aí alguns dos assuntos já discutidos aqui na aula. E para isso nós vamos deixar uma atividade complementar. Então acompanhe aí a atividade. Escolha um bioma do Brasil, né? Ou do mundo, para aprofundar seus estudos. Após a pesquisa, elabore um cartaz com os dados coletados e suas percepções sobre o bioma escolhido. E poste aí nas redes sociais com a hashtag Geo no CMSP. É importante que nesse momento você converse aí com seus professores e seus colegas, né? Até mesmo para uma orientação de fontes de pesquisa ou até mesmo qual bioma pesquisar, né? Se vai ser do Brasil ou do mundo. Converse aí com seus professores. E aí vem uma dica de para saber mais. Então nós temos aí um Arara Azul Beleza Ameaçada, né? É um vídeo bem bacana. Então vale a pena conferir. Tem aí o endereço e o QR Code. E depois, como o amor desta bióloga pela Arara salvou uma espécie de extinção. É bem bacana também. Vale a pena conferir essas duas dicas, né? Do Para Saber Mais. Então temos aí o endereço e o QR Code de acesso. E nós temos algumas contribuições aí, professora? Sim, a gente tem uma sessão aqui de agradecimentos, professora. Durante toda a aula, fiquei aqui atenta à postagem de vocês, à participação. Muito obrigada. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos e também dois destaques de ações que têm a ver com aquela questão sobre a preservação no seu município e da sua região. Então, para começar, gostaria de agradecer aos estudantes Annalice e Nicolas, lá da Escola Queiroz, filho de Leme. As estudantes Lohane e Beatriz, da Escola Leonor Guimarães de Piquete. A estudante Isabelle, da Escola Itaquá. O estudante Vitor, lá da Pei Sônia, de Mojiguassu. E também a professora Paula Basso, estudante Eloá, que nos acompanham. E também a todos os estudantes lá da Júlio Pardo Couto, da Praia Grande. E aí, como dois destaques de ações, professoras, a Escola Maria José de Pirapózinho, destacou que participou da Primavera X, que foi um grande movimento em prol da sustentabilidade. E eles destacaram que participaram do plantio de mudas para a recuperação da mata de galeria do rio Pirapózinho. E também a Escola José Augusto de Carvalho, de Cândido Mota, destacou que também fez uma ação de plantio de árvores, matas ciliares para a proteção do rio, riachos e nascentes. E são alguns destaques aqui da aula de hoje. Muito bem. Então, né, conte para nós aí o que você achou da aula. Vai aparecer aí para vocês o QR Code e o endereço de acesso. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Lembrando, né, que avaliar aí é um item de grande responsabilidade. Nós vamos ficando por aqui, né, professora? Isso, isso mesmo. Muito obrigada, professora, por todas as suas contribuições. A vocês, estudantes e professores, que nos acompanharam nessa manhã. A gente volta semana que vem com mais uma aula do quarto bimestre. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tá com dúvidas de como atualizar o seu aplicativo? Fique atento às nossas orientações, porque a atualização do seu aplicativo é muito importante para você manter o seu acesso. Vamos lá? A gente te dá uma mão. Se o seu celular for iOS, é só seguir esses três passos. Passo 1. Toque em App Store no seu celular. Passo 2. Toque sobre a sua foto de perfil na parte superior da tela. Passo 3. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Agora, se o seu celular for Android, é só seguir os próximos quatro passos. Passo 1. Toque em Play Store no seu celular. Passo 2. No canto superior esquerdo, toque nos três tracinhos. Passo 3. Toque em Meus App e Jogos. Passo 4. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Caso não apareça a opção Atualizar ao lado do app Centro de Mídias, tanto na versão iOS quanto na Android, é porque o seu aplicativo já está atualizado. Prontinho! Agora é só aproveitar o melhor do aplicativo do Centro de Mídias. Bons estudos! 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 Obrigado.